Fala galera, beleza? O Área, o Bacnavi, estamos aqui com mais vídeos. Seguinte rapaziada, esse é o vídeo 2 da série de 4 vídeos integrantes do Área. Tô aqui no cenário do meu irmão no quarto dele, que é aqui que vai ser gravado os 4 vídeos e agora eu vou contar um pouco da minha história. Seguinte rapaziada, meu nome é Matheus, tenho 17 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pra quem não sabe, eu sou irmão do Lucas e também sou câmera do Área, vai que eu fico atrás das câmeras e sou responsável pela parte da filmagem. E eu não apareço muito nos vídeos, mas sempre fico ali atrás das câmeras. E rapaziada, vamos pra primeira pergunta aí, que é o grau que eu mais gosto. O grau que eu mais gosto, rapaziada, é raspar a mão. Sempre o Lucas via o Lucas lá raspar na mão e eu sempre queria aprender, rapaziada. Achei que eu não ia aprender, mas eu aprendi e eu acho um grau muito chato. Tem aparecendo uma foto aí, eu raspar na mão. Eu acho um grau muito chato, rapaziada. Também gosto de mandar também o suicida. É um grau assim que eu viajo bastante. E rapaziada, o grau mais difícil que eu demorei mais tempo pra aprender pra raspar a mão, rapaziada. É um grau assim que pra mim foi muito difícil. Eu demorei um mês pra aprender a raspar o boné e depois demorei mais um mês pra raspar a mão. E até hoje eu dou umas erradas, é um grau bem difícil, rapaziada. Pra pegar a prática assim, certinho, mas eu consigo, eu posso falar que eu já aprendi. Eu demorei bastante pra aprender o grau normal também. Eu demorei em Serra, foram uns 4 meses que eu tava acabando pra viking. Aí foi que eu aprendi mesmo. Eu demorei bastante pra aprender o grau normal. Quantos bikes que eu tive? Eu tive minha primeira bike, que era do meu irmão. Era uma bike pequenininha, muito pequena mesmo. Era cinza até. Aí ele andava nela, depois ele pulou pra calói. E essa bike cinza pequena ficou pra mim. Aí eu andei com ela um tempo, depois eu cresci mais. Aí eu pulei pra uma outra cruzinha maior, da cor verde, rapaziada. Eu lembro que até hoje vai aparecer as fotos aí pra vocês. Na bike cinza eu tentava puxar, mas eu nem sabia direito, nenhuma faixa direito da rua levava. Era muito pouco, rapaziada. Era só puxar mesmo e cair. E eu falo que eu não aprendi grau nessa bike cinza. Na bicicleta verde, menos ainda, eu nem conseguia puxar direito, porque ela era muito pesada. Na Coreia era muito grande e eu não conseguia puxar ela, rapaziada. Depois da bike verde, eu tive uma bike cinza, que também era do meu irmão. Aí ele pulou com a Viking, eu peguei a bike cinza e eu não tenho foto com ela. Mas era essa aí que tá aí com o meu irmão aí. E depois da calói que eu tive, que é essa aí, eu tinha a Viking também. A Viking era do meu irmão, passou pra mim. Aí eu fiquei com a Viking. Até essa bike quebrar o quadro, e eu comprar um outro quadro, que é a Agilus 2019 vermelho, que eu tenho atualmente hoje. E é essa aí que tá aparecendo aí pra vocês. E eu desbloqueei as manobras mesmo, rapaziada. Porque eu aprendi mesmo, foi na Viking. Vou contar aqui um pouquinho da história do ar, lá do início mesmo. Tava eu e meu irmão, assim, a gente teve a ideia de criar um canal. E a gente falou assim, ah, vamos criar um canal? Ele falou, vamos. Aí também tinha que decidir o nome, né, rapaziada. Aí o nome, o Lucas ainda tava com a Viking nessa época. E a Viking tava assim, encostada ali na parede, eu lembro direitinho. Aí, não, agora tá aparecendo aí a foto pra vocês. O nome da Viking tá aparecendo assim, Warrior AFX29. Aí o Lucas olhou pra aquele nome e falou assim, tá aí o nome do canal. Aí o primeiro nome que teve foi Warrior Bike X29. Aí com o tempo a gente foi mudando e aperfeiçoou o nome até chegar no que tá hoje, que é Warrior Bike. E daí que surgiu o nome, rapaziada. Uma curiosidade aí pra vocês que nunca foi falado em vídeo. E é isso aí. Pergunta assim que alguns fazem. E tem muita gente por aí que sempre fica com essa pergunta. Que se é fácil gravar pro YouTube, rapaziada. Eu já edito, eu tenho meu canal, né. Eu edito os vídeos. E já fui editor aqui do Iron Bike, agora que eu edito é o meu irmão. E não é fácil, rapaziada. Gravar para o Iron Bike é uma parada assim que tem que ter dedicação, foco. Pra você ter o objetivo de crescer, rapaziada. Se você não tiver esse foco e não tiver persistência ali, vai passar raiva. Porque tem vídeo que não dá certo. Tem vídeo que você tem tudo planejado, mas você tenta fazer. Não dá certo aí. Você passa um cardinho de raiva, rapaziada. Mas aí se você persistir, eu um dia quero ser um YouTuber. Foco naquilo, rapaziada. Você vai aprender e vai conseguir gravar. E ter sucesso naquilo que você deseja, rapaziada. É isso aí. E tem mais uma pergunta também. Que é qual que é a minha inspiração, rapaziada. O Lucas falou que a inspiração dele é o meu grau. A minha inspiração é o Renato Garcia, rapaziada. Se é o meu canal mesmo. O miniclipe, eu me basei ali no miniclipe dele que ele faz no canal dele. Eu acho muito da hora a filmagem dele e tudo. E eu me basei no Renato Garcia, rapaziada. E tento me inspirar o máximo nele. Porque ele é um cara da hora. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vai vir ainda mais dois participantes, que é o Guilherme e o Caio. Eles ainda vão gravar. Que vai sair mais pra frente aí. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco sobre mim. E é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreve no canal. Para não perder mais nenhum vídeo de Zontóquio. Se inscreve, me segue no Instagram também, rapaziada. Matheus WB. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Por isso.